Um amontoado de latas, pneus, madeira. Ao contrário do que você pode estar pensando, esse não é um depósito de reciclagem, mas sim um lugar mais colorido. E todo esse material aqui ganha um destino bem interessante neste que é um dos quatro viveiros de Goiânia. Vou mostrar para vocês, olha só. Todas as latas são utilizadas na plantação de mudas. Algumas, inclusive, são reutilizadas. Olha só, essa daqui mesmo já foi provavelmente para uma praça. Ela foi aberta para ser retirada da planta. Depois voltou aqui para o viveiro e, olha só, recebe remendos para receber uma nova muda. Cerca de 150 latas como essas são recolhidas das ruas e vêm para o viveiro municipal todos os dias. As madeiras de árvores que caíram ou de galhos que foram cortados viram floreiras rústicas, mas sofisticadas. Um outro material que muita gente descarta é esse aqui, olha, o pallet. E o pessoal da Comurg está usando para fazer essas floreiras, olha só. Em alguns pontos da cidade já é possível encontrar esse material aqui, né, Délis? Isso é verdade. Isso é um material que se você for comprar ele aí no mercado é um material caro. Então a Comurg tem reutilizado esses pallets, essa madeira que as pessoas jogam aí na rua, jogam no tudo, para não chegar no nosso aterro sanitário. Estamos reaproveitando, fica bonito, dá um paisagismo especial nas nossas praças e nós temos essa prática de reutilizar. Só nesse viveiro são preparadas entre 70 e 90 mil mudas todo mês. O material que chega é selecionado e cortado por esses funcionários. As mudas são colocadas em garrafas pet, potes de sorvete e caixas de leite. Até os saquinhos são reutilizados. E sabe o cafezinho que essa turma toma? O copinho de plástico também é aproveitado. Tudo de forma artesanal. Eles são colocados nesses suportes de isopor, que também foram tirados do lixo. O mundo todo hoje procura reciclar, colocar menos lixo nos aterros sanitários. Então nós que fazemos todo o trabalho de limpeza da cidade de Goiânia, nós temos reutilizado esse material, se é uma garrafa pet, saquinho de lixo, a garrafa do leite. Nós estamos reutilizados, ou seja, chega menos do nosso aterro sanitário e nós gastamos menos com o embalagem. São dezenas de espécies de árvores, entre elas ipês e buganviles e várias outras plantas ornamentais que enfeitam e colorem a capital. E boa parte do material reciclável vem para cá, para as praças e ruas da cidade, para dar um charme a mais para a nossa capital. Se a praça era abandonada, lixo, árvores detonadas, o pessoal aí assaltava, corria para ir pelo meio, tinha muito entulho. A praça é melhor frequentada agora até? Agora é. De primeiro era abandonada, só lixo. Agora o pessoal até gosta de vir passear? Até gosta de vir passear. O pessoal passeia com cachorro, come um picolé, senta aqui na farmácia, conversa, bate papo. Melhorou bastante. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.